Oi galerinha, tudo bem? E no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês o que sobrou do meu material de 2023. Mas gente, o que será que tem aqui dentro? Eu sei que tem material escolar pra estudar, mas eu acho que não é só isso, acho que tem bastante papel, hein? Será o que tem? Nem eu sei, mas hoje eu vou descobrir com vocês, né mami? É isso aí, Alice. Então, bora lá ver o que tem dentro dessa mochila. Bom, galerinha, já está ficando no vídeo deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e aproveitando lá para o meu Instagram. É Alice, vamos ter o que diz. Bom, gente, é, eu sumi minha borrachinha rosa. Será que eu vou achar ela aqui dentro, mami? Não sei, Alice. E gente, o Léo está aqui para ver também com nós, para ver com a gente que tem aqui dentro. Acho que até ele está tipo assim, ó. Mas Alice, o ano ainda não acabou, né minha filha? É, gente, o ano ainda não acabou de ser no mês, no mês de julho, de festa julhina. E hoje é o meu primeiro dia de... Férias! Férias! E gente... Eita, peraí. E gente, eu vou viajar para Goiânia e eu vou fazer bastante vídeo para vocês. E eu estou muito ansiosa, não dá para perceber, mami? Muito ansiosa, eu estou percebendo. Ai, tomara que eu ache minha borrachinha, minha borrachinha. Por que você foi me deixar? Então vamos lá, Alice? Bora! Posso começar? Pode começar. Vou começar, gente... A mochila parece que está intacta, né, Alice? Lá, lá. Um dos riscos, mas... Está intacta. O quê? Intacta. É, põe a palavra certa aqui de novo. E gente, eu vou começar com esse bolso aqui, pode ser, mami? Mostra tudo o que sobrou, Alice. Do seu material que você mostrou. Tá, é porque aqui, gente, tem um buraco aqui e eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Começando com esse lindo bonequinho de põe lápis, né, mami? Esse... Ele é muito bonitinho, eu amo ele. Eu ganhei ele. E, gente, o que eu vou pegando, eu vou deixando aqui, tá, mami? Ok. Uma tabuada. Mas eu não colo, tá, gente? Não colar, tipo, colar. Colar, eu colo. Tipo, colar papel, mas colar, tipo, é a resposta, não. É porque alguma vez a professora manda umas continhas de matemática, aí eu faço tudo, aí eu vejo, eu confiro se tá certo. E é bem legal essa tabuada sua, né, Alice? Tem várias coisas. Ela é muito legal, né? É, porque a professora tem mais, tem menos, tem vezes, tem coisa, coisa, multiplicação. Divisão que faltou. É, divisão. Divisão. Como um vídeo que nunca pode faltar, papel. Lixo, né, Alice? Lixo, né? Lixo, vai pra quê? Mas eu tô ansiosa pra ver o que tem dentro da mochila, Alice. Bochinha. Bochinha. Não tem empoeirada. Um batom, né, gente? Cacau. Pra deixar a boquinha bem hidratada. Ótimo, muito bom. E pra variar, né, gente? Tá acabando. E aqui, o que tem mais? Lixo. Pra variar. Ai, Alice, eu tô até com medo. Mais uma. Ó, apareceu uma buchinha. Duas. Bem útil. Útil. A menina que me deu isso é do casinho. O que é isso, Alice? A cabeça da LOL. E cadê o resto da LOL? E o que que essa LOL tá fazendo na mochila? Só pra mim saber. Não sei, né? Ai, gente, eu tava procurando isso. É um joguinho da minha escola. Eu vou, ela vai reaproveitar que aqui dentro tem... Cadê o corpinho da LOL, Alice? Eu vou achar, eu vou achar aqui dentro, né? Achei o corpinho da LOL. Tadinha da LOL. Tadinha. Tem mais uma coisa aqui, será? Eita, mamãe. Nesses buracos que tem tanta coisa. Lixo, pelo que eu tô vendo, é o que não falta nessa mochila. Lixo. Pronto, mamãe. Mais um lixo. Agora eu vou pôr com esse bolso aqui. Bora. Bora, bora. Ah, o que falta? Papel. Ah, gente, é uma folha que eu comece... Uma folha que eu desenhei é bandinha. Ah, não sei, não sei, não sei. Vou mostrar pra vocês a minha linda bandinha. Como eu sou perfeccionista em desenho. Bandinha. Peraí. Brincada. Ah, e ficou bem bonitinha. Você só não acabou, né? Não, vou terminar ainda. E aqui tem mais espaço, porque agora os desenhos. E o que não pode faltar... Máscara. Essa máscara aí, pelo que eu tô vendo, pode ir pro lixo. Não, mas ela não tá usada. Ah, não? Não. Não tá usada. Dá pra ver que eu vou aguentar. Lixo. Lixo. Tadinho. Ela tá fora da casinha dela, ou é? Que que é isso, misericórdia? Achou a borracha rosa! Achou a borrachinha! Eba! Cadê? Ela também tá bem titica, né? Aham. Mas achou? Nossa, gente, eu fui pegar ela e falei, que que é isso? O que que tem aqui? Aí é a capinha de chuva. A capa de chuva. Dois do ano infantil. Dois do ano infantil. Dois do ano infantil. Isso mesmo. Mas, gente, quantas buchinhas que a gente já achou nesse... Né, homem? E tantas buchinhas? É porque a gente teve uma vez ontem... Pensei ontem, o último dia de aula? Não. É, penúltimo, né? Porque hoje foi o último. Posso mostrar o que tem aqui? Aí são o quê? Tesoura. Tesoura. Voltou. Mais um papel. Papel. Porque não falta papel. Um desenho. Um desenho. Canetinha. As canetinhas voltaram todas, né, Alice? Hã? Voltaram? Todas. Muito bom. Só tem uma aqui, mãe, que ela foi destruída. Tem um lápis aqui que não era pra tá aqui. Sabe que a canetinha foi destruída? Essa. Deixa eu ver se eu acho meu lápis. Ah, achei vocês. Dois lápis no lugar errado. Mas estão todas aí, né, minha filha? Estão? Estão? Todas? Uma canetinha que eu achei perdida. Virou minha. Estão toda. O estojo. Vou deixar pra eu morrer no final. Agora? Lá, 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 lã. Ah! Isso, bota os lápis no... Os lápis também não acabaram, né, Alice? Não. E, gente, sempre os primeiros a ficar pequenos são sempre os vermelhos. Sempre os vermelhos. É incrível, né, filha? Mostra aqui. Então, os lápis... Não tem só isso, tem mais. Mostra do outro lado. Tem lixo. Tem lixo também. De... Tá, e mostra o outro lado pra gente ver. Isso. E agora, apontador. Apontador. Voltou também. Talvez tá um pouco destruído. Ah, gente! A lapideira. Tirei... Eita. Ah, gente, essa borracha aqui não é minha. Minha amiga me emprestou e eu esqueci de devolver, mas eu vou devolver ainda. Depois que voltar das férias, né? É. Lápis branco. Da minha amiga também. Tem que devolver, tadinha. É, lápis de cor. E aqui, gente... Levanta aí, deixa eu ver essa bagunça aí, Alice. Mise, a borracha voltou intacta, tá verde? Aham. Deixa eu ver. Tem uma bagunça legal aí, né? Levanta de novo pra me ver. Isso aí já pode pegar a sacolinha e lixo, 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 né, Alice? É, eu tenho três borrachas e eu sou prevenida. Tá. Ó. Então, tem mais lápis de cor aí. Os lápis de cor não acabaram. Mas é um desastre, mãe. Mas, assim, além desse tanto de lixo, pelo que eu tô vendo, você tá bem cuidadosa, né, Alice? Porque suas coisas estão todas certinhas. As borrachas apareceram. Os meus lápis de cor e... E aí, dentro do bolsinho do estômago, os grafites. Ó, não acabaram muito bem. Parabéns. Eu fiz só um. E o que mais? Ah, eu fiz um desenho de... Eu, você, meu pai e os meus... Deixa eu ver esse desenho. Pera aí, vou ficar... Vou cá. Que bonitinho! Eu fiz o Pingo, que virou estrelinha. Eu fiz minhas ratinhas. E eu fiz a minha... A cachorrinha. Porque, gente, quanto... Tá vendo essa mini cachorrinha aqui? Porque quando minha mãe tava grávida de mim, ela tinha uma cachorrinha, só que ela virou estrelinha. E o Pingo, ele também foi embora. E a cachorra que eu vou ganhar! E as dos hamsters. A sol e a lua. Muito bem! Lindo o seu desenho. Não, eu já... Foda, não. Um lápis não voltou inteiro. É, esse quebrou. É, eu contei essa parte. Tudo bem. Com certeza. Ah, lixo, lixo, lixo. Eu quero saber o que que tem dentro do bolsinho do estojo. Ah, caneta! No jeito de lixo. Deixa separadinha aí, que a gente vai pegar uma sacolinha. E o bolsinho aí, tem o que dentro dele? Lixo. Ah, eu gosto desses clips com enfeite. São lindos. Aham, eu deixo aqui dentro, né, gente, pra poder deixar mesmo. Agora eu vou pôr isso aqui tudo aqui dentro, depois... Aí eu pergunto depois, né, mami? Deixa eu ver. E o bolsinho do estojo, não tem nada dentro dele, não? Não, é só isso. Ah, tá. Ah, mas lixo. Eu tava curiosa pra saber. E aí? Ah, porque, gente, o que ficava dentro daquele bolsinho era... Essa caneta, isso aqui e as borachas. Entendi. E esse coração aqui, só. Ai, meu livro, mami. Meu livro de arte. Tá, e sobraram os livros, sobraram, né, Alice? Sobraram, e gente, quando começou a gente tava falando sobre cadeiras, coisas tipo recicláveis que a gente pode usar pra gente fazer, sabe? Usar garrafa ao pé, fazer brinquedos, essas coisas. Meu caderno de artes, que tem bastantes folhas ainda pra usar, acho que vai dar pra usar no quarto ano. Né, mami? Não, até o final do ano. É, até o final do ano. Vou mostrar mais um livro, gente. Livro de português. Meu caderno, né, mami? Não acabou também. Não acabou, mas tá acabando. Ele é metade português e metade matemática. Meu livro... Eu peguei dois livros, duas histórias e um livro só, da Rapunzel e da Chapeuzinho Vermelho. Você lê nas férias? Aham, e a professora também falou que era pra gente falar o que você lê, mais ou menos. Quando voltar a contar a história. Aham. Ah, é revestindo a Magali. É com miloninha. Eu sou com miloninha, né, gente? Aqui, gente. Esse bolso aqui já tá, tipo... E a pasta de prova? Então, gente. Tô falando que o bolso que tem, tipo, material, essas coisas, já foi. Agora eu vou mostrar... Ai, gente, olha que bonitinho esse meu caderninho. Ele é assim, olha. Ele é meu caderninho que eu faço contas. Dá pra mexer. Legal, né, mami? É um rascunho, né? É um rascunho. Pra não precisar da minha agenda, minha agenda. Ai, gente, olha que bonitinho. É a agenda de recados, né? É a agenda de recados. Ela também não acabaram as folhas, né, minha filha? E é do encanto, mami. E aqui tem o meu horário, tipo, de horas. Porque no sábado é educação física. Aí vai pegar o caso de educação física. Vocês sabem como é. Minha pasta. E agora... Acabou o vídeo! Pasta de provas. Pasta de provas. Papéis. Devo ficar preocupada com essa pasta, Alice? Não, mãe, não! Aí dentro tem o quê? As provas. Provas de matemática. Tirei total. Tirei 20. Provas de português. Tirei 20 também. É total? Total! Um papel. Sim. Eu vou aproveitar ele, né, gente? E aí na pasta você guarda o quê? As... Réguas. Olha isso, gente. A bandeira. A bandeira da cidade. A contagem. Um desenho que eu fiz pra mamãe. Pra você. Lindo. Minhas réguas. Não quebrou nenhuma? Meio. Meu amigo sem querer. Né, Zen? Quebrou uma punibar. Ah, eu tenho um livro. Né? Ah, meu grampinho, né? Minha prova, gente, de... Língua portuguesa. O valor era 9. Eu tirei 8,2. Tá bom. Tá ótimo. Minha prova de matemática, gente. Pra quem sabe... Tem que comprar o canal lixo, né? Pra quem sabe... É... Eu... Na primeira prova de matemática eu tirei 4. Aí na outra eu eu tirei 9. É o total. Muito bem. E vai ficar de boca perto. Meu pai ficou assim, ó. E aí dentro tem mais provas, né, minha filha? É, mais provas. E, mãe, tem um desenho que a minha amiga me deu lindo. Olha que bonito. Ai, que legal. Lindo mesmo. Ai, é que lindo que tem isso. Lindo. Acabaram as coisas da mochila? Acabaram. Tem uma folha que eu tenho que colar. Já aproveita e já resolve tudo isso hoje, né, minha filha? Aham. Tenho que colar. Eita, lelê. Lindo desenho. E acabou. Acabou? Tem mais nada na mochila? Não. É, acabou. Além disso? Lixo, pelo que eu vi, tem bastante, né, Alice? Sporless. O que sobrou? E os lixos. E os aviões que estão dando no shopping vai pro lixo também, né, mami? É isso aí. Mas pelo que eu vi, você foi bem cuidadosa. Sobrou bastante coisa. Os lápis de cores estão intactos. Borracha voltou. Só a cola, né? Só a cola. Só a cola. As cores que eu tenho que devolver da minha amiga. Então é isso, né, Alice? Então, amiga, se você estiver procurando sua borracha e seu lápis branco, está comigo. Depois eu vou te devolver amanhã na casa junina. Um beijo pra ela. E oi, galerinha. Vocês gostaram desse vídeo de eu mostrando os meus materiais que sobrou? Então, tchau, tchau, tchau. Você gostou, mami? Eu gostei. Fiquei satisfeita com o que eu vi fora os lixos. É, fora os lixos. E, gente, foi bastante coisa, né, mami? Eu acho que foi mais lixo do que sobrou. Tá bem legal. Eu vou desenho pra minha mãe. Eu adorei, gente. Eu acho que era pra ter saído mais lixo, era pra ter saído barata, rata, mochila. Era, mas não saiu, que bom, né, mami? Então, deixe muito like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. E nunca esqueçam de deixar chuva de likes, chuva de likes. E vai lá no meu Instagram, que é Alice Mudeu Kids, que lá vai ter uma foto dessa bagunça. Vixi. Então, beijinho. Fui.